Que matéria, que goaço! Goa! 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 Que goaço! Rapinha, rapinha, rapinha No dia dos pais, um rapinha faz um golaço Um golaço, um golaço Aqui na arena mais bonita do Brasil Que pulsa, que pulsa O torcedor americano pulsa a emoção Pulsa a emoção Rapinha, rapinha, rapinha Entrou na etapa complementar O rapinha que faz uma pintura Uma pintura de gol aqui na arena A bola foi lá, foi lá, foi lá, foi lá na gaveta O Giovanni se explicou todo Mas ela morreu No fundo das redes do Pouso Alegre Quando eram depridos pela nossa marca Doze, doze minutos da etapa complementar De espetáculo Aqui na arena mais bonita do Brasil Aqui na arena mais bonita do Brasil Que tá pulsando, que tá pulsando, que tá pulsando de emoção Agora, no placar da 98 O Mecão, o Mecão tá bom demais O América faz um contra a pinga Pouso Alegre Em zero lira Renan, a galera do América vai a louco aqui na arena das dunas Em mais um contra-ataque da equipe do América Mais uma vez com o Gabriel Silva Que olhou para o seu lado esquerdo e encontrou rapinha Colocou agora para o meio campo rapinha Que se aproximou da grande área Na entrada da grande área Deu uma paulada No ângulo esquerdo do goleiro da equipe do Pouso Alegre Marcando o primeiro do América aqui na arena das dunas América um rapinha Pouso Alegre zero A toda hora em todo lugar América 98